Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você tá no canal Doutor Inglês e esse é o primeiro episódio de uma nova série aqui do canal chamada Colocations em Inglês. Esse é um tema bastante interessante e que causa muita confusão, porque quando a gente começa a estudar inglês a gente tem o hábito de traduzir literalmente as coisas do português para o inglês. E quem acompanha os conteúdos aqui do canal sabe que isso nem sempre dá certo. Quer ver como isso é verdade? Diz aí, como que você falaria pra mim a expressão fazer uma cirurgia em inglês? Se você pensou em do a surgery ou make a surgery por causa da tradução, você precisa assistir essa série, porque em inglês fazer uma cirurgia se diz have a surgery. Vamos fazer assim então. Antes de eu te falar tudo sobre o que são Colocations e por que é importante você conhecê-las, vai lá e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, ativa as notificações e já deixa o seu like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E lembra que agora você também pode ouvir o Doutor Inglês no Spotify. Pra isso basta seguir o Doutor Inglês Podcast, beleza? Então, let's go! De forma bem direta, Colocations são combinações de palavras que acontecem naturalmente dentro de uma língua. Nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card, eu apresentei pra você alguns exemplos de Colocations com os verbos do e make. Lembra de do a favor, fazer um favor? Ou make the bed, arrumar a cama? Pois é, esses são dois casos de palavras que em inglês são combinadas de modo natural, sem ter uma razão específica pra isso. Conhecer Colocations vai te ajudar a entender melhor algumas situações em inglês que, se traduzidas literalmente, não vão fazer muito sentido pra você. Por exemplo, se alguém que fala inglês chega pra você e fala heavy rain, ele não tá se referindo a uma chuva pesada, que seria a tradução literal dessa expressão, mas sim a uma chuva forte, como a gente diz em português. E como não há outra maneira de aprender Colocations sem ser praticando, nessa série eu vou te apresentar algumas dessas combinações com verbos comuns, pra você já ir usando no seu dia a dia. Pra começar, vamos falar de algumas Colocations com os verbos do e come. Bora lá? O verbo do significa fazer. E como foi dito antes, eu já apresentei aqui no canal algumas Colocations com ele. Mas como existem várias outras, a gente também pode citar como exemplo as Colocations. do the laundry, que seria lavar a roupa, do harm, que eu posso traduzir como prejudicar ou fazer mal pra alguém, do research, que em português significa fazer pesquisa, e do the housework, que eu posso traduzir como fazer o serviço de casa. Já com o verbo come, que significa vir, eu posso citar as Colocations. Come close, que seria chegar perto, aproximar-se. Come early, que seria chegar cedo. Come on time, que tem a ideia de chegar no horário certo. Come to an end, que significa chegar ao fim. E come to a conclusion, que em português tem a ideia de chegar a uma conclusão. Assim, se eu quiser falar em inglês a frase Hoje eu preciso lavar a roupa, eu tenho que dizer Today I need to do the laundry. Mesmo sabendo que em inglês o verbo lavar é wash e não do. E como que eu sei disso? Porque eu conheço as Colocations. Já se a minha intenção é dizer em inglês a frase Eu cheguei à conclusão de que eu estava errado, Mesmo sabendo que o verbo chegar em inglês é arrive, Eu sei que aqui eu tenho que usar uma outra Colocation. Assim, a minha frase ficaria I came to the conclusion that I was wrong. E é dessa forma que você vai ver as Colocations sendo usadas no dia a dia. Agora que você já sabe o que são as Colocations, o que você precisa fazer é ter contato com elas. E a melhor forma de você fazer isso é ouvindo músicas e assistindo filmes e séries em inglês. É nesse contexto que você vai se deparar com o inglês real, usado no dia a dia das pessoas, Que é o lugar onde as Colocations mais aparecem. E com essa dica, chega ao fim o nosso primeiro episódio da série Colocations em inglês. Mas fica ligado, porque na próxima semana eu vou te apresentar algumas Colocations com os verbos get e go. Você não vai perder, né? E caso você tenha qualquer dúvida sobre esse assunto, deixa ela aqui nos comentários Ou entre em contato comigo pelo meu Instagram ou pelas minhas páginas no Facebook e no LinkedIn, beleza? Nos vemos na próxima semana. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!